Aqui é o Jorge sempre trazendo tudo o que acontece no Vasco para vocês. Vamos para a notícia verdadeira. Antes disso, já me conta nos comentários quem seria o melhor atacante para jogar no Vasco em 2023? Vamos lá. De saída do Nacional, Soares volta a ter seu nome ventilado no futebol brasileiro. O jogador tem contrato com o clube uruguaio até a Copa do Mundo e não renovará, conforme admitido pelo próprio presidente da equipe. Desta forma, Soares segue em busca de um novo clube para 2023, e nos últimos dias, teria recebido uma consulta por parte da 777, empresa que será responsável pelos principais investimentos do Vasco a partir da próxima temporada. As informações são do Portal de Vascaíno para Vascaíno. Rumores envolvendo Soares e Brasil não são novidades. Se você é vascaíno de verdade assim como eu, deixe seu like no vídeo para mostrar a união do gigante da colina. Na última janela, antes de assinar com o Nacional, o uruguaio foi especulado em diversos clubes do país, mas principalmente em Botafogo, Corinthians e Atlético Mineiro. Soares, que também é alvo da MLs, está com 35 anos, e nesta segunda passagem pelo Nacional, soma 10 partidas disputadas, com 4 gols marcados. Estamos todos de olho no Soares na Copa do Mundo. Eu, particularmente, estou satisfeito com o desempenho dele na Copa até agora. O que você acha? Além disso, na sua opinião, o Soares ainda seria uma boa contratação para o Vasco mesmo com 35 anos? Coloque sua opinião nos comentários, ela é muito importante para o Vasco. Logo logo eu volto trazendo mais notícias em primeira mão. Coloque sua opinião nos comentários. E aí O que é isso?